Desce, desce até o chão Não tenta bater de frente Desce, desce até o chão Não tenta bater de frente Sabe que nada foi ser no agente, desce até o chão Não tenta bater de frente Desce, desce até o chão Não tenta bater de frente Desce, desce até o chão